Álvore-se, a névoa fina da manhã, refletindo lindamente a luz do sol e suas cores, de um manto branco que se apresenta no alvorecer das montanhas, cobrindo de serenas florestas, da natureza que se revela sagrada, na sutileza radiante de mais um dia, e quando chegar lá no alto, no ápice do meio-dia, cheio meu coração sustenta, repleto de amor e alegria, vibrando na batida do sino, daquele belo menino que nasceu e cresceu, plantando flores no caminho, que seus ensinamentos despertem em mim sentimentos, mas querer e aprender, que suas palavras ditas, que seu exemplo radiante, traga o alvorecer de um novo dia, de mais um tempo brilhante, repleto de amor e paz, boas escolhas, amizades verdadeiras, desafios para se vencer, pois na busca da felicidade, de uma vida mais simples, afasta de mim a obscuridade de escolhas que existem, me conduz através da verdade, de um coração sereno, de uma vida preenchida, de paz e amor. Amém. Amém. Amém.